Eu já tô rindo antes. Eu vou fazer palhaçada e repetir quantas vezes? Vem com palhaçada, ele tá vendo você. Ele veio de três corações pra ressignificar o esporte chamado futebol. Ele é brasileiro, mais conhecido como o rei. Ele é o Pelé. Pagou royalties pra andar com essa camisa aí, Thiaguinho? Essa camisa aqui é uma das... Se eu for pagar todos os royalties de camisa que eu já fiz em homenagem ao senhor, eu tô lascado. Essa foi na Copa 58, a primeira Copa, né? É o final. Essa bate na trave. Rio de camisa agora? É. Zangalo. Pô, rapaz, emociona a gente, né? E agora, ó, eu não quero botar vocês em confusão não, viu? Mas agora é a vez de vocês, viu? Verdade, verdade. Os dois aí, ó. O meu vô, meu vô era fã do Pelé. Meu primeiro gol eu comemorei como o Pelé. Então, eu, pô, sempre soube da história dele, sempre soube que era o maior, que é o maior. Vocês estão um pouquinho mais distantes, mas o Neymar foi criado comigo ali, né? O pai dele não tinha como tomar conta dele, ele dizia pra gente tomar conta dele, né? Toma conta dele direitinho aí e me faz feliz, tá bom? Tem mais um trecho agora da Copa de 66 que acho que é o momento mais delicado ali da carreira do senhor na seleção brasileira, né? E não tem muita explicação essa coisa. A gente tem que confiar em Deus, pedir pra que Deus continue ajudando e Deus, porra, mais do que Deus me ajudou. Acho que esse lance de lesão, acho que o Neymar lembrou bastante da Copa, né, Neymar? A Copa do Mundo é o campeonato que todo jogador sonha em estar. E era o meu primeiro jogando em casa, né, no Brasil, onde a gente via muito bem. Eu também tava bem na Copa e ia acabar se lesionando, né? E não poder ajudar os seus companheiros é a pior sensação. Acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Uma coisa que me marcou muito é quando você fala que quando a gente ganha, né, a gente não comemora, a gente não faz nada, a gente só sente o alívio. Então, todas as vezes que eu venço algo que é muito grande, como foi as Olimpíadas, eu só senti alívio. Vini, você também teve uma lesão antes da Copa América, né? No momento ali, a gente nem sente muita dor, mas sente todo o trabalho que a gente fez e que não vão poder seguir. E o Neymar passou isso na Copa, o Pelé também. E agora eu e o Neymar, né, que temos chance de jogar as próximas Copas, esteja tudo bem para a gente sair vitorioso, como o Pelé pediu para a gente. Agora vem o momento de esperança, que é a Copa de 70, né, Reino? Para quem está despedindo, eu acho que é uma excelente lembrança para os mais jovens, igual vocês aí, para as crianças. O que mais me emocionou no filme que eu assisti foi a Copa de 70, onde você não queria jogar a Copa de 70 por motivos pessoais. E muito se pareceu com a minha história, que a minha primeira Copa eu acabei me machucando e a segunda eu cheguei a machucar. E eu fiquei muito emocionado nisso, de você pegar a força, de querer mostrar mais uma vez que estava preparado, que podia ser o Pelé novamente, ser diferente do que o treinador estava falando, do que as pessoas estavam falando e mostrar. Eu queria que você soubesse de coração, que eu amo vocês e agradeço tudo que você tem feito aí com a gente, com essa força aí. E viva o nosso Brasil, né? E a gente está aqui para agradecer, né? Agradecer tudo que você fez pelo nosso Brasil, tudo que você fez pelo futebol, pelo nosso país. Acho que ninguém vai chegar nem perto do que você fez, então só da gente estar aqui com você é uma grande honra. Agradeço a oportunidade e agradeço também a esse apresentação que você me mandou aqui. Isso aqui vai virar um quadro na minha casa. E o Pelé serve como uma inspiração muito grande para mim enquanto menino negro, que tinha vontade de vencer, tinha vontade de chegar onde eu cheguei. A sua história é uma história que me inspirou muito. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ser de inspiração até hoje para mim, viu? Uuuuui, obrigado!